Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No tutorial de hoje eu vou demonstrar como você pode fazer esse ponto desse cabelo aqui, ó. Ele é chamado de ponto caos, pois é. Eu aprendi há pouco tempo e já achei uma maravilha esse ponto, porque ele dá uma textura muito interessante para bordar cabelo. E eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. Tá interessante, né? Esse aqui é um bordado bem grande, não posso mostrá-lo todo ainda, porque ele vai com uma exposição. E para fazer esse ponto caos, estou utilizando essa linha desse novelo grande e também essa agulha de mão ou costura número 2, bem grande, para poder comportar essa linha, né, mais grossa. Dei um nozinho logo aqui na ponta e agora vamos iniciar o ponto. Para quem conhece esse outro ponto aqui, ó, que tá do lado, em branco, ele é chamado de ponto areia. Se você já conhece esse ponto, você vai achar mais fácil ainda de fazer o ponto caos. Saí bem aqui nesse canto, poderia ter saído de qualquer parte, para poder iniciar esse ponto caos. Faça um primeiro ponto e vejam que ele não é niudinho, não. Como eu tô trabalhando com uma linha mais grossa, então, eu posso fazer pontos maiores. Agora, eu posso sair já em outra parte e fazer isso, ó, passar meio que por cima desse ponto. O ponto caos, assim como esse ponto areia, ele é bem aleatório. Você pode sair em qualquer posição, em qualquer lugar e ir trabalhando em diferentes direções. Mas pode fazê-lo em pé, inclinado, deitado. Você que vai determinando a forma como gostaria de fazer. O importante é que no final das contas, ele cubra todo o tecido e nada fica aparente, ó, abaixo. Então, você vai trabalhando meio, é, realmente, vai fazendo por cima um do outro, por baixo. Ele não tem uma organização certa, como os outros pontos que a gente tem o passo a passo, pra seguir, né? Aqui a gente vai mais no, na nossa imaginação mesmo. E eu vou trabalhando nessa parte, pra fechá-lo, fechar essa parte. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. Fazendo esse ponto assim, parece que ele tá todo errado, que a gente não vai sair do canto, que não vai dar certo, mas realmente, por ele ser todo aleatório, né, parece um pouco mais complicado da gente fazer, já que não tem o passo a passo pra seguir. Mas eu gostei, tô gostando da experiência de bordá-lo, tô achando bem interessante o resultado que ele dá. Principalmente pra fazer cabelo, tô achando bem legal. E ele vai servir também pra fazer vários outros preenchimentos, né? E essa linha, por ela ser mais grossa, me permite fazer pontos maiores. Devido a esse espaço aqui ser grande, não vai dar pra mostrar o resultado final pra vocês. Mas saibam que vocês fazendo dessa forma, toda aleatória, um ponto por cima do outro, vocês vão estar fazendo o ponto caos, né? Que faz bastante jus ao nome que ele carrega. Vou terminar a linha aqui pra mostrar como é que faz o arremate. Tá um certo barulho no fundo porque eu tô gravando de outro local, mas é isso. Vou aproveitar toda a oportunidade que tiver pra gravar pra vocês. Olha, a linha já tá acabando, tá quase já do tamanho da agulha. E eu vou colocá-la para o avesso. Pra gente poder finalizar. Vou ficar nesse ponto, ó, passar por baixo desse ponto mais próximo. Pra dar um nozinho. E vou passar de novo por baixo pra dar outro nó e garantir que fique bem preso. E esse restante de linha eu passo por baixo aqui dos outros pontos com a agulha e cortar logo aqui. Coloquei mais linha na agulha, dei um nozinho na ponta e agora eu continuo de qualquer parte desse bordado. Se eu quisesse sair daqui pra começar essa parte e juntar com essa outra, poderia também. Esse ponto, ele realmente é um bordado livre, porque você pode fazê-lo de qualquer forma, de várias maneiras, né? Então, agora é só continuar. Pronto, pessoal. O ponto caos, esse caos aí que vocês estão vendo. Pode ser que vocês o conheçam por outro nome, que às vezes o nome dos pontos, eles, dependendo da região, eles variam. E os pontos têm outros nomes, né? Isso é super comum da gente ver. Mas é desse jeito. Ponto caos aí pra vocês. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse ponto ou não. Se pretendem fazê-lo futuramente. O importante é experimentar, né? E se agradar vocês, pratiquem bastante. Porque só assim pra gente poder ir fazendo o bordado cada vez mais bonito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Que vocês bordem bastante, se hidratem. E até a próxima sexta-feira.